Seja bem-vindo a mais um passo a passo aqui no meu canal do YouTube, certo? O meu canal principal foi hackeado, então eu estou criando conteúdo nesse novo canal até o meu canal principal voltar, tá? Então eu já quero que você se inscreve aqui no meu canal e já clica aqui nesse vídeo de curtir para que o YouTube possa direcionar esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas possam conhecer esse segundo canal aqui meu até que o meu principal volte, tá? E na aula de hoje eu vou trazer um conteúdo incrível para vocês de como você fazer um degradê em V. Então acompanhe o passo a passo que vocês vão curtir demais porque eu vou mostrar todos os fundamentos, todas as bases que você precisa na hora de fazer um degradê em V no dia a dia da sua barbearia, beleza? Então vamos lá! Então pessoal, o primeiro passo que eu vou fazer aqui vai ser pentear esse cabelo do meu cliente aqui, ó. Você está vendo que o cabelo dele tem esse direcionamento aqui para trás, tá? Então isso é muito importante na hora de você fazer um degradê, tá bom? Então o primeiro passo que eu vou estar fazendo é limpar essa lateral aqui com o meu pente número 2, ó. Eu vou limpar com o meu pente número 2 definindo da forma que eu quero essa lateral do cabelo do meu cliente, ó. Tá vendo? Essa lateral, essa parte de trás é como se fosse um guia aqui do meu degradê para eu poder estar trabalhando aqui no meu degradê, ó. Então eu vou passando aqui com o meu pente número 2, penteando para baixo, como vocês podem ver, ó. E já criando aqui esse formato em V do cabelo do meu cliente, ó. Ó, dos dois lados eu vou fazendo dessa forma, ó. Eu estou criando aqui um formato em V no cabelo dele, ó. E vou trabalhando por todo o cabelo dele desse jeito aqui, ó. Criando esse efeito em V. Limpo desse outro lado aqui também, por todo o cabelo dele, passando esse pente número 2. E sempre penteando aqui para baixo, ó. Ó. E agora o que a gente vai começar a fazer? Eu vou começar a fazer o degradê dele de cima para baixo, para que eu possa já aqui definir, né, essa parte do cabelo dele, tá? Só que antes de eu trabalhar com o degradê de cima para baixo, eu prometi para vocês que ia fazer o degradê em V. Então o que a gente vai começar a fazer no cabelo dele? Eu vou começar a marcar aqui de trás, ó. Com o meu pente 1,5 baixo. Tá vendo aqui, ó. Meio que em V, pode vir aqui para trás, por favor. Então agora o que eu vou fazer? Marcando com o meu pente 1,5 baixo, tá? Por todo o cabelo dele, os dois lados, ó. Criando esse efeito em V. Não tem aquela estratégia que o pessoal fala assim, ah, vem com a zero e não sei o que, que vai ficar mais fácil. Cara, até fica, mas você tem que ter essa base já pré-definida na sua cabeça de como que é um degradê em V, ó. Aqui pronto, já criei o degradê em V. Lógico, você pode marcar com zero baixo, zero alto e criar aquelas linhas. Você pode, mas você tem que ter a noção ali quando você for fazer, beleza? Então, agora eu vou continuando com o meu pente 1 baixo aqui agora, 1,5 baixo, ó. Por todo esse cabelo dele, criando essa marcação com o meu pente 1,5 baixo. Eu vou estar fazendo aqui um degradê em V, mais puxado pro long fade do que pro mid, tá? Então ele vai ter aquele acabamento na lateral, tal, o detalhezinho. E aí vamos dando essa sequência por todo o cabelo dele, ó. Do outro lado, mesmo processo, limpando aqui com o meu pente 1,5 baixo, ó. O 1,5 especial baixo. E vamos seguindo aqui agora por todo o cabelo do meu cliente. A melhor técnica de você trabalhar sempre vai ser de cima pra baixo, porque você cria marcações... Tá vendo aqui, ó? Você cria marcações e você já tira essas marcações ao mesmo tempo. Então agora eu tô trabalhando com o meu pente 1,5 alto, por todo o cabelo dele, tirando essas marcações que eu mesmo criei, ó. Que eu mesmo criei, ó. Ó. E aí você vai, cria marcação e tira essas marcações na mesma da hora, ó. Ó. E aí agora o que a gente vai fazer? Trabalhou com o pente 1 alto, você vai com o seu pente 1 intermediário, ó. Você vai escolher toda uma lateral pra poder trabalhar e depois você vai trabalhar na outra, ó. Ó, então eu vou até aqui atrás, alto e baixo, ó. Pente 1 alto, intermediário na verdade, não tava com alto, tá? Pente intermediário agora. Tava com alto, agora eu tô com intermediário. E agora pente meio baixo, ó. E com o pente meio baixo eu vou definindo ali já a parte cinza do meu degradê, ó. Olha que louco, ó. E aí, você vai ficar sempre intercalando entre seu pente 1 alto, 1 intermediário e 1 baixo, até tirar as marcações que ficou, ó. Ó. O intermediário agora. E vem tirando essas marcações, ó. E pente um baixo de novo, ó. Ó. E sempre trabalhando entre pente 1 alto e pente 1 intermediário e o baixo, lógico, se precisar, né? Ó. Agora, o que que eu vou começar a fazer? Eu vou marcar aqui já com a minha 0 alto, ó. Ó. Marco com a minha 0 alta, onde eu vou parar com o meu degradê. Um pouco abaixo do meu pente 1, ó. E vamos trabalhando por todo o cabelo dele, ó. Ó. Só com a 0 alta, ó. Olha. Por todo o cabelo dele. E aí eu desço um pouquinho aqui, ó. Ó. 0 alta ainda, tá? Passo aqui a escova no cabelo dele. Pra limpar esse degradê. E vou começando a trabalhar com a 0 intermediária, ó. Ó. 0 intermediária, como vai indo, ó. Trabalho com a 0 intermediária. Ó. Intermediária mesmo, ó. E vou indo por todo esse degradê dele, ó. E vou trabalhando com esse processo. E agora, mato aqui já o meu degradê com a 0 baixa, ó. Criando a parte totalmente branca do meu degradê. Que é o ponto de luz, ó. Agora, o que a gente vai começar a fazer? Trabalhar com o nosso pente meio alto. E tirando agora essas marcações que eu criei, ó. Ó. Pente meio alto. Passei. Agora, pente meio intermediário, ó. Ó. Pode tirar essas marcações, ó. Ó. Olha. E tirando o máximo que eu posso das marcações, ó. Ó. Pente meio alto de novo. E aí você vai tirando marcações, ó. Ó. Pente meio baixo. E aí eu vou fazendo a graduação da 0 baixa pra 0 alto, ó. Ó. Que aí depois vai ser só com o pente meio, ó. Tá vendo que vai ficando umas marcações? E é normal, porque... Essas marcações você vai tirar com a sua 0 intermediária, ó. Ó. Vamos trabalhar agora só nessa marcação, ó. Só pra vocês verem como vai ficar, ó. Ó. Só com 0 intermediária e 0 alta, ó. 0 intermediária, 0 alta. E utilizando bastante a pontinha da minha máquina, ó. Por que a pontinha da máquina? Porque eu consigo tirar marcações, tá vendo aqui, ó. Em vários detalhes do cabelo do meu cliente. Beleza? E lembrando, pessoal. Se você quiser aprender mais, na descrição do vídeo tem o link do meu curso online. Que é o Barbeiro Atualizado 2.0. E lá eu ensino pra vocês mais técnicas de degradê, de corte pro dia-a-dia, as finalizações e muito mais, tá. É um curso com mais de 100 aulas, com direito a certificado, pra você colocar na perda da sua barbearia. Com mais de 100 aulas. Aulas de degradê, de finalização, de corte pro dia-a-dia, de química, de platinado. Tudo que você precisa pra ser um barbeiro atualizado. Se você já tem 10 anos de profissão e nunca teve um certificado, nunca comprou, esse curso é pra você. Pra você que acabou de sair de um curso iniciante, também. Ele vai te ajudar a destravar ainda mais o seu dia-a-dia, cortando mais rápido, tá. Então, pessoal. Se você quiser, tiver interesse, o link tá na descrição. Clica aí e cai pra dentro, fechou. Ó. Tá vendo que ficou algumas marcações? Essas marcações aqui eu vou tirar já já, ó. Principalmente daqui de trás. Só que antes de eu começar a tirar essas marcações, eu vou fazer primeiro o acabamento lateral do meu pezinho, tá. Do meu cliente aqui mesmo, ó. Vou penteando aqui pra baixo. E vou limpar com a pontinha da minha máquina aqui, ó. Ó. Eu vou limpar só o naturalzinho, tá. Mas eu sempre gosto de um pezinho mais chamativo aqui pro meu cliente, tá. E agora, eu vou com a máquina ao contrário, nessa parte do acabamento dele, ó. Ó. E aqui agora eu vou passando a minha maquininha, só tirando essas marcações, ó. Ó. Aí agora, ficou só essas marcações pra gente poder trabalhar. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reciclagem de pente em todo o degradê dele, ó. Ó, vou aqui com o pente um e meio alto. Volto com o meu pente um e meio baixo. E sempre penteando, ó. E aí agora eu vou com o meu pente um alto. Vou com o meu pente um alto. Mesma coisa. Aqui, ó. Pente um intermediário. Alto ainda, na verdade, ó. 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 Ponta da máquina. Pente um intermediário agora. E pente um baixo com a pontinha da minha máquina, ó. Ó. Olha como vai ficando todo o meu cabelo, pessoal. Aí o próximo passo vai ser pente meio alto, ó. Pente meio alto, pontinha da máquina. E vou indo por todo o cabelo dele, ó. Pente meio alto e pente meio intermediário, ó. Ó. Pente meio alto, pente meio baixo. E tirando o máximo que eu posso dessas marcações, ó. Olha. Ó. Pontinha da máquina ainda. E olha como vai ficando todo o meu degradê. Agora, essa parte aqui, eu vou tirar só apenas com a tesoura de desbaixe, tá, pessoal? Então, se liga só. Como que eu vou trabalhar aqui? Vai ser aqui a pontinha da minha tesoura. E trabalhando com o movimento em C, ó. Ó. Ponta da tesoura e movimento em C. Ponta da tesoura e movimento em C. Por todo o cabelo dele, ó. Ó. Sempre, ó. Pontinha da tesoura. Ele, como ele não vai mexer em cima, pessoal. Então, eu já vou encaixando esse cabelo dele, ó. De acordo com o que eu quero, ó. Ó. Tá vendo que tá muito alto aqui? Então, eu vou quebrando essas marcações, ó. Isso aqui é uma visão de corte, tá, pessoal? Por mais que o meu cliente falou, menino, não abaixa em cima, você tem que saber encaixar o cabelo pra que possa ficar legal o corte com a parte do topo, ó. E muitas pessoas não sabem. Muitas pessoas, o cliente fala assim, não abaixa em cima. E o cara não faz nem a conexão, cara, de topo com degradê, cara. De aresta com topo. Enfim, cara. O cara não conecta nem isso aqui, ó. Por quê? Ele acha que o cliente não quer mexer em nada. Na verdade, o cliente só não quer cortar em cima, cara. Mas conectar o que ele não sabe falar, o que ele não entende, ele não vai conseguir falar, ó. Ó. E aí, cabe você entender o que ele quer, trabalhar em cima da técnica, trabalhar em cima do que ele quer, mas melhorando em cima da técnica, ó. Que é onde você acaba fidelizando o cliente e entendendo como funcionam, né, ali os cortes de cabelo. Inclusive, isso aí eu ensino bastante no meu curso Barbeiro Atualizado 2.0. Se você tiver interesse, é só clicar no link que tá aí na descrição do vídeo ou no link que tá no comentário e cair pra dentro desse treinamento. se você quiser aprender mais técnicas aí de cortes, finalização e muito mais, beleza? O que que eu vou fazer aqui agora? Vou limpar o meu cliente. E vou catar com o Paint 1 meio alto e Paint 1 essas pequenas marquinhas aqui e partir pro outro lado, ó. Que é só fazer essa parte aqui e o V tá finalizado. Pessoal, já cortei aqui os dois lados do cabelo dele. Agora vamos aqui só limpar, tá vendo aqui, ó. Com a pontinha da minha lâmina. Agora, esse acabamento aqui lateral, ó. Ó. Passa a navalha dessa lateral. Olha. Nessa parte do cabelo dele também. Do outro lado lá que eu tava fazendo pra vocês, eu já tirei aquela marcação que eu falei pra vocês. Era algo bem rápido. Mas ó como ficou os dois lados do degradê dele. Olha o efeito do degradê em V que eu falei pra vocês. Agora, ficou pra mim poder giletar essa parte e mostrar o resultado do cabelo finalizado pra vocês. Lembrando que se você quiser aprender mais, na descrição do vídeo tem o link do meu curso online. onde eu ensino pra vocês aí mais técnica de corte pro dia a dia, finalização e muito mais pra que você possa destravar a arte do corte, beleza? Clica no link da descrição e cai pra dentro que agora eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado do belo do meu cliente. Fechou? Então rapaziada, esse é o nosso resultado do nosso corte finalizado aqui. fiz um mid-fade aqui, mais puxado pra mid-long. Espero que vocês tenham gostado do mid-fade long em V, ó. A ideia é trazer mais o degradê em V pra vocês, fechou? Vou ficando por aqui. Se você quiser aprender mais técnica de degradê, corte pro dia a dia, finalização, clica no link da descrição, cai pra dentro do meu curso online que lá eu ensino pra vocês mais técnica de finalização, corte astístico, corte pro dia a dia, platinado e muito mais, tá? E lembrando que tudo isso é pago um valor só, tem acesso vitalício do treinamento e certificado incluso ainda, fechou? Então vou ficando por aqui e é nóis, tá? Até as próximas aulas e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like pra poder saber o que você gostou do vídeo, aí. Tchau, 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 tchau.